Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o vídeo é decorando a casa para Páscoa. Mas antes de colocar as decorações, eu vou estar tirando poeira aqui dos móveis. Vou estar mostrando aí para vocês como é que eu faço. Sempre eu começo, gente, passando o espanador, né? O Swiffer. Que eu já falei para vocês que é maravilhoso. Eu gosto muito. Já até fiz sorteio de Swiffer lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue lá, me siga por lá. Que aí, quando tiver o próximo sorteio, você vai poder participar também. E agora eu vou estar usando, gente, esse Lysol. Que ele mata vírus e bactérias. Então, vou estar usando ele aqui nos móveis. Eu poderia estar usando um olhinho, sabe? Para madeira. Porém, né? Nesses dias de hoje que a gente precisa estar higienizando. Tentando desinfetar a casa e tudo mais, né? Tendo um cuidado extra. Eu vou estar usando esse Lysol mesmo aqui na mesinha, ó. E ele é muito bom, gente. Ele é um multiuso. Que mata 99,9% de bactérias. Então, eu vou estar usando ele. E como eu já mostrei para vocês em alguns vídeos de limpeza, eu gosto muito desse produto que faz essa espuminha para limpar vidros e espelhos. Esse é o melhor de todos, gente. E vende dele no Walmart, em lojas de materiais de construção, tipo Home Depot. Ele é muito bom. E agora sim, chegamos à parte mais esperada e divertida, que é colocar as decorações no lugar. Vou começar aqui pelos meus coelhinhos, ó. Meu casal de coelhinhos. Eu, primeiramente, coloquei ele aqui nessa mesinha, na parte de baixo, gente. Na mesinha da entrada. Mas eu percebi que eles ficaram muito escondidos. E aí, depois, vocês vão ver que eu mudei eles de lugar. Aí, aqui em cima, eu resolvi colocar essas decorações, ó. Esses coelhinhos eu tinha do ano passado. São da loja de um dólar. São muito fofos, né, gente? E agora, eu parti para a sala. Vou começar tirando poeira aí, ó. Usando o Swiffer para tirar poeira aí da tela da televisão. E aí, em cima também. E na parte da frente do móvel, onde tem essas gretinhas, sabe? Que é difícil para tirar poeira. E agora, eu decidi trazer eles e colocar aqui do lado da televisão. E eu acho que ficou mais legal, gente. Mais bonitinho aqui. Vou colocar a coelhinha desse lado. E esses lindos coelhinhos aqui dentro dos ovinhos, gente. Coisa mais fofa, né? Nossa, esse povo aqui, eles capricham muito nas decorações, assim, de datas comemorativas, né? Tipo, Páscoa, Natal, Valentine's Day. É cada coisa uma mais linda que a outra. Olha esse coelhinho na bicicleta, gente. Não dou conta. É lindo demais. E aí Se inscreva no canal. 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 Vamos colocar uma almofada. Tem um celular perdido ali. Uma aqui. Aí a gente coloca essa aqui. E a gente coloca essa aqui. Isso. Esconde a etiquetinha. Isso. Esconde a etiquetinha. E aí põe a do coelhinho. Essa ali. Põe lá igual a outra. Isso. Esconde a etiquetinha. Muito bem. Muito bem. E agora essa que sobrou. Acompanhe por lá. Acompanhe por lá gente. Você não aguenta. Você aguenta? Você aguenta ficar segurando lá? Sério? Uhum. Ela aguenta Niki? Uhum. Mentira. Deixa eu ver então gente. Vamos ver. Cuidado hein gatinha. Segura direito isso aí hein. Ai meu Deus. Ela aguenta ficar ali gente. Pendurada ali um tempão. Hum. Que menina forte. Tô boba. Já quer descer? Uhum. Gente ela é muito forte. Oh. Meu Deus. Que susto. Tá vai. O Josh quer mostrar. Você vai ficar pendurada assim? Uhum. Olha. Ele também aguenta ficar muito tempo gente. Olha. Uau. Ó. Já passou 20 segundos. Tá escorregando? Uhum. Uau Bi. Ele ganhou de você. Mas eu tenho só. Eu vou ficar. Você vai. Se você tivesse um desse. Você ia ficar mais tempo é? Você ia treinar né? O Josh já tá treinando. Desde ontem já nisso aí. Muito bem. Toca aqui. Agora deixa eu mostrar aqui a decoração de Páscoa. Pra gente poder sair. Tá bom? Pra mim finalizar o vídeo e a gente sair. Ok? Vamos ficar fazendo vídeo. Ai meu Deus. Vamos ficar fazendo vídeo gente. Essa daí vai ser youtuber. Vai ser youtuber. Igual a titia. Ai tá. Então aqui gente. Ó. Como é que ficou a sala. Essa almofadinha ali é do ano passado. E aqui na mesa ó. Coloquei essa passadeira linda. Que eu mostrei pra vocês. Olha gente. Toda bordadinha aqui ó. Aqui também os negocinhos de colocar o copo. Pra não manchar a mesa. Não estragar a mesa né? Lindo demais. E aqui em cima. Tem uma carta de uno boiando aqui. Que não era suposto. Mas tudo bem ó. Essa decoração. Nosso coelhinho de bicicleta. Muito lindo. Ó. Coelhinho ali. Aqui na mesa. Olha gente. Eu amei isso aqui. Eu acho que você comprou isso. O que? Eu comprei na Ross. Na Bull. Na Bull. Então e na Marshalls. Nessa mesinha da entrada. Olha gente. Eu coloquei esses coelhinhos aqui. Eu coloquei esse jogo americano aqui como. Um forrinho né. Porque sobrou dois. Então eu coloquei aqui. Eu achei ele muito lindo gente. Ó. Coloquei isso aqui. O meu vaso de flores combinou direitinho. E ali embaixo eu coloquei. Essas decorações eles. Que são da loja de um dólar né. Do Dollar Tree. Esse aqui também é do Dollar Tree gente. Ó. Todos esses coelhinhos são do Dollar Tree. Do ano passado. Que eu já. Que eu já tinha. E aqui na ilha eu coloquei. É. É. Esses. Jogos americanos aqui ó. Que eu achei ele muito lindo. Gente. Esse aqui eu comprei na Bull. Então também. Olha que lindos. E essa passadeira incrível gente. Muito linda né. Olha eu amei. Esses detalhes dela. Que gracinha ó. E assim ficou a nossa ilha. E por último aqui no fogão gente ó. Coloquei o pano de prato. E aqui em cima também. Enfeites que eu tenho já do ano passado. Que é o coelhinho. Esse saleiro. E o pimenteiro ó. Que eu achei muito fofinho. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva aqui no canal. Aproveita. Ativa o sininho. Me acompanhe também no Instagram. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.